O que é o João Monteiro? Eu sou João Monteiro, jogador de tênis de Portugal. Eu jogo de tênis de tênis por mais de 30 anos. Eu estou agora jogando para o Ponto Aze. Eu estou muito feliz de estar aqui e, espero que no final da temporada, possamos todos celebrar o título francês. Eu estou muito feliz de estar aqui jogando para o Ponto Aze. Todo o staff está muito bom comigo. Também os meus tênis, o treinador, todos estão muito amizados comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui e também para ajudar o time a conseguir o principal objetivo, que é ser campeão de França. Foi bom. Eu estou feliz de poder ajudar o time. O jogo foi um jogo muito difícil contra um time muito forte. e Bom é um time muito bom. Ele é o atual campeão de França. E eu estou feliz de poder ganhar o meu jogo. E então Marcos e Jun Soong também ganharam o 4º e o 5º jogo. E, no final, poderíamos virar o jogo e ganhar a vitória, o que foi muito importante para nós. E agora eu vou ir para amanhã casa. Eu vou tentar gastar algum tempo com a minha família. Estou fora de casa por um longo tempo agora. Então, eu vou ter alguns dias com a minha família. E na próxima semana eu vou ir para Singapura, para jogar o Smash, o WTT. Então, essa é a minha vida. Eu não vou parar quase nunca. Eu estou sempre na rua. E, sim. Mas eu gosto do que eu faço. É meu trabalho. E eu estou feliz de poder ter meu trabalho como table tennis. Porque eu realmente gostei de jogar. Ok. Então, muito obrigado. Obrigado. E aí